Tá gravando? Tá gravando? Então vamos lá, isso aí, seguinte, mano, vim aqui se manifestar, eu vim aqui se manifestar porque falaram aí umas bobojadas, né, fizeram aí uma pronunciação falando o seguinte, que professor é igual a nós do tráfico, mano, queria então fazer esse esclarecimento, professor não é igual nós, primeiro ponto, que nós é muito mais valorizado, mano, ver o quanto que nós ganha, o que nós ganha numa entrega, o professor não ganha no mês, você vem querer equiparar, não tem equiparamento, nós é muito mais valorizado e respeitado que os professores, muito mais, nós transita onde o professor não transita, tá ligado? O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu acho até, meu irmão, que nós respeitamos mais o professor do que uns caras aí, do que uma categoria aí, porque você se raciocina comigo, se raciocina. O professor chega na quebrada aqui, mano, é uma das únicas categorias que ele pode subir. Ele sobe, mano, ele sobe aqui pra cima, ele sobe pra cima porque tem nosso respeito. É ordem, filho, é ordem. Chegou ali de jalequinho, chegou de jaleco, cara de cansado, com seis bolsas, material pra fora, um monte de pasta, com cara de derrota, num celta, num palho, num corso, num golzinho. Filho, pode subir, é professor, entendeu? Tem o nosso respeito. Eles aqui dentro com nós, é melhor eles aqui com nós do que fora de nós pra melhorar a comunidade. Mano, eu vou te jogar uma fita, mano, eu vou te jogar uma fita. Os meninos que trampam aqui com nós, a única condição pra ele não vir trampar com nós é se ele estiver na escola. Agora, se ele faltar aqui e faltar na escola, filho, filho, nós dá uma correção nele, nós dá uma correção nele, nós bota ele pra fazer o trabalho, é o máximo, frente e veste, doze vezes, filho, doze vezes. Tem uns meninos aqui que só não trabalham integral com nós porque eles têm que ir pra escola ainda, tá ligado? Porque nós se valorizam, professor. Nós se valorizam. Mano, não vou mentir, nós já até tentou. Nós já até tentou. Sabendo dessa condição do dia, botamos um titir aqui, precisando de renda extra. Mas não dá certo. Um professor jamais seria... Mano, um professor jamais seria traficante. Filho, ele não tem tempo nem pra ele, filho. Ele não tem tempo nem pra ele. Botamos ele aqui, ó. Ao invés dele fazer nosso trabalho de processamento, de embalamento, ele ficava aqui, ó, fazendo uns planejamentos, correção, lançamentos, fechamento. Não tinha tempo pra nós, filho. Aí, quando viu, já tava corrigindo a gente, no nosso modo de falar, nos pensares, articulares. Ah, nas nossas conjugações verbais. Aí, corrigi aqui tudo, nossas comunicações. Aí, limamo. Não tava dando, tava desentendendo. Aí, limamo. Eu vou jogar meia real pra você? Vou te jogar meia real? Bem a real. Olhando no fundo do seu olho, ó. Se, ao invés de escutar nós, a gente escutasse mais os professores, tenho consciência que o país seria outro. Eu, mesmo, só tô onde eu tô, porque eu não escutei meu professor. Se eu tivesse se escutado ele, eu não estaria onde eu tô. Essa é a grande real. Só tem mais de nós, porque nós valorizamos menos ele. Essa é a fita. Pegou, filho? Nós vivemos num país até que nós valorizamos mais os professores que esses outros fita aí, filho. Tá ligado? E, por fim, caso os professores queiram um dia umas coisas pra dar uma relaxada, pra dar uma motivada, falam com nós. Nós faz até preço especial, porque nós sabemos que vocês não têm condição de pagar, tá ligado? A gente sabe o que temos de filosofia, de história, que usam umas paradinhas aí. Falam com nós aqui, tá bom? A gente só não vem de Rivotril, que aí precisa de nota, que nós não emite. É nóis, filho. Só pra esclarecer, né? Nós e professores, nada a ver. Abraço.